Voltamos Ih, rapaz, minha bateria tá acabando Pode ligar a bateria, por favor Só esperando a Maria Voltar aqui Pra gente recomeçar Recarregando o computador Live é essas coisas, né, galera Ao vivo, não tem jeito Não foi Não foi Eu sei que não foi Desculpa Oi A Maria ainda não voltou Tenha fé Show de bola Você é a melhor assistente Bate aqui É isso Só esperando a Maria aqui Maria Sarto Maria Sarto Oi, Maria Me ouve? Sim, senti Show Alta e claro Perfeito Tá, então Só dando continuidade aqui Eu queria que você Explicasse um pouco Pessoal, principalmente pra gente Que é aluno de fome Tá assistindo aqui Como é que funciona mais ou menos Uma Uma FSRU E se ela é mais ou menos O equivalente da FPSO Pro gás Sim, sim Eu considero que ela seja Alguém pode discordar de mim Aí totalmente Mas sim São equivalentes A FSRU Ela é um navio De 300 a 310 metros Que tem geralmente Quatro tanques 150 mil metros cúbicos De capacidade A gente recebe o LNG Bom, primeiro Aquela coisa, né A Enosu não tem petroleiro Mas, gente Eu acho que uma das duas tem A Enosu ou Aliança Uma das duas tem Porque eu vi uma live Da comandante E ela falou Que ela trabalhou em petroleiro A Deise Deve ser Aliança Bom, vamos voltar Os gases são São transportados Da forma liquefeita Para redução de volume Então, geralmente Se reduz 600 vezes O volume Quando você liquefaz Um gás Então, assim Se você fosse Transportar o gás Na forma gasosa Você teria que ter Um navio 600 vezes maior E 600 vezes mais caro Talvez, né Seria impossível Então, assim Eles liquefazem o gás Para reduzir o volume E reduzir custos Tamanho de navio Então, assim A gente recebe O LNG líquido Dos LNG Carriers Para os nossos Quatro tanques E aí A gente transforma Esse LNG líquido Em gás Novamente Através da nossa Planta de regasificação E manda Para as termoelétricas Porque o LNG É o combustível Das turbinas Das termoelétricas Que geram Energia elétrica Para projetos Grandes projetos Como a gente tem No Açú A gente tem Duas termoelétricas Para fornecer Energia para o estado Do Rio de Janeiro Como no P100 No P100 A gente Mandava esse gás Para as termoelétricas Para a termoelétrica A Ceará E uma outra termoelétrica Para produzir energia elétrica Para o estado Então assim O Brasil tem acho que Entre 21 Por aí Termoelétricas Em todo o Brasil E aqui no Pará Que vai ser a próxima FSRU Que vai ser instalada Que vai ser da Gola Vai ser para o projeto Da Alunorte Que é Enriquecimento de bauxita Onde transforma A bauxita Em alumina E depois em alumínio Então assim Vai ter um projeto Vai ter uma FSRU Disponibilizando Essa LNG Para uma termo Para fornecer Energia elétrica Para esse projeto Então assim Grandes projetos E também para Produção de energia elétrica Para a sociedade Hoje As FSRUs Estão inseridas Perfeito Tendo em mente Todas as particularidades Das operações Que são inerentes Às FSRU E os navios gaseiros Em geral Me corrija Se eu estiver errado Mas O gás Ele fica Armazenado A uma pressão De 6 a 8 atm Então assim É uma quantidade Importante De pressão E a gente sabe Que a segurança Nessas embarcações É um fator Primordial Não só nesse tipo De embarcações Que lidam com gás Mas todas as embarcações O segurança É um fator Primordial Mas Eu imagino Que Nos gaseiros E nas FSRU Seja uma preocupação A mais Seja uma preocupação Extra Você sentiu Essa responsabilidade Extra Tendo embarcado Como E estando embarcada Como piloto Nesse tipo De embarcação Como é que você vê A questão da segurança A bordo Dessas embarcações Comparando Com o granelheiro Por exemplo Que foi o outro tipo De embarcação Que você trabalhou Sim Sim Então Aquela coisa Todo mundo acha Que o navio de gás É uma bomba Presta a explodir É incrível Eu também achei Recentemente Que a gente teve Aquela tragédia No Invergute Infelizmente Sim Mas assim Os navios de gás São muito seguros Muito seguros mesmo Eu também tinha Essa ideia De que era muito perigoso Trabalhar em gaseiro Mas eles têm Muita redundância O IGC Code E junto Ele prevê Muitas redundâncias De segurança Por exemplo Em uma FSRU A gente tem Detector de fumaça Detector de chama Detector de calor E detector de gás No navio inteiro Sabe No navio inteiro Então assim E qualquer Metro público Que escape Você vai Vai ser detectado Claro, se o detector Estiver operacional Mas a gente tem Checar O eletricista E o TIF eletricista Eles sempre checam isso Então assim Hoje eu me sinto Muito tranquila Em trabalhar Em navio gaseiro O navio gaseiro Nós temos O totalmente Pressurizado O semi-pressurizado Ou semi-pressurizado Ou semi Poxa, esqueci E tem o Totalmente Totalmente Pressurizado O semi-pressurizado E o Totalmente Refrigerado Então assim A FSRU E o LNG Eles não trabalham Com pressão Eles trabalham Com temperatura Então assim Nós vamos operar Com as nossas cargas Nossos tanques Eles estão em temperatura Ambiente Quer dizer Desculpa Então pressão Atmosférica Então pressão atmosférica Mas a temperatura Dos nossos tanques É menos 161 graus Perfeito Então assim O LNG A gente não vai ter Essa preocupação Como o LPG O LPG Tem a pressão Os vasos de pressão Não Nós não Nós temos Temperaturas baixíssimas Operando com Temperaturas baixíssimas E aí Quais são os perigos? Os perigos é É difícil você controlar Uma substância Num estado Que não é o dela natural A gente vai ter desafios O LNG A temperatura ambiente Ele é gasoso E aí você reduz A temperatura Para manter ele líquido Então assim A gente tem Quando a gente É um oficial Num LNG Numa FSRU Nossa preocupação É manter aquela Temperatura Sempre baixa Porque se a temperatura Aumentar O LNG Vai começar A evaporar Aí a gente Vai ter uma Sobrepressão No tanque E aí aquele LNG Vai vazar Ele vai vazar Para o Convés E aí Se qualquer Centelha Estiver ali Naquela hora Qualquer coisa Que possa Centelhar Vai pegar fogo Vai ter uma explosão Então assim Isso Isso é uma Das preocupações Maiores Dos oficiais Que trabalham No LNG E você me fez Alguma outra pergunta Sobre segurança É isso É isso Mas assim São navios muito seguros São navios construídos Para serem seguros Tanto que Quando eu fiz O curso de Exog A gente fez um trabalho Sobre acidentes Que aconteceram Em navios gazeiros O navio mais perigoso Que seria o 1G 1G da classificação Do IGC Code Porque tem 1G 2PG 2G E 3G Eu acredito Se eu não estiver errada Faz tempo que eu estudei isso É o 1G Seriam os navios Que carregam cloro Esses são os navios Mais perigosos do mundo Porque o cloro É uma substância Que é muito reativa E assim O pessoal que trabalhou Com o navio 1G Não conseguiu encontrar Nenhum acidente No mundo Desde que começou A construção Do 1G Então assim São realmente Navios muito seguros É claro que acontecem Acidentes acontecem Mas Geralmente É falha humana Não é falha estrutural Na maioria Na grande parte Dos casos A falha é humana Na grande parte Dos acidentes Que acontecem A bordo É um outro aspecto Que eu queria Que eu queria tocar Você sente que Os profissionais Que embarcam Nesse tipo de embarcação Por eles terem necessidade Desses cursos especializados E tal Eles são Profissionais Que de alguma forma Eles têm uma preocupação maior Não só com o aspecto Da segurança Mas assim De entender Sobre a carga Que eles estão Operando ali Sim, com certeza Por exemplo Na Gola Os croatas Que eram senior officers Eles eram extremamente treinados Tinham vários cursos Que a gente não tinha Porque assim Você Até foi o Rodrigo Sintra Falou isso numa live Quando você é segundo oficial Você é exigido Para segurança e salvatagem É claro que você é exigido Para tirar o seu serviço No centro de controle De carga De uma forma Excelente De prestar atenção Nos parâmetros Mas assim Quem tem o conhecimento Da operação mesmo É o imediato É a responsabilidade dele Então assim Você vai ver Os senior officers Esses sim São extremamente Bem treinados Cursos de FSRU básico Cursos de FSRU avançado A Gola Dava para os oficiais Mas eu saí de lá Antes de pegar esse curso Dava o básico Tinha um outro Eu tinha O dos gastos De carregamento também Eles sim Eles são extremamente Treinados para isso A Eximar Também Ela treinava bastante Os oficiais Na VW Os imediatos E os comandantes São extremamente Treinados Então assim Você vê isso Eu não cheguei A ver tanto isso No granelheiro Mas uma coisa curiosa É que granelheiros São os tipos de navios Que mais afundam De todos os navios Os granelheiros São os que mais afundam Por quê? Porque eles são Um navio geralmente Muito velhos Eles são navios De 25, 26, 27, 30 anos E que as estruturas São danificadas Durante o processo De vida Do granelheiro E uma falha No carregamento Mexe com a estabilidade E a carga Você sabe Ela tem aquele Sloshing Que ela pode fazer Eu não sei Como é o termo Em português disso Sloshing Eu já procurei Não encontrei Alguém me ajuda Com esse termo Que é a carga Realmente Ela dançar Dentro do tanque E você vê Por exemplo Teve Dois navios Que afundaram Aqui na costa do Brasil Granelheiros Acho que era Estela Estela alguma coisa Estela Alguma coisa É Teve um Que agora Teve um problema Aqui no Nordeste E que teve Que isso aqui Para o fundo E teve o irmão Dele Que afundou Aqui na costa do Brasil Há uns Dois anos atrás Então assim É aquela coisa Segurança É primordial Em qualquer tipo De navio Que você esteja Às vezes Alguns tipos De navios São renegados Por não serem Tão perigosos Mas tem outro Tipo de perigo Tem outro tipo Até mais perigoso Porque a gente Vai achando Que está safo Operação tranquila E a gente Acaba negligenciando Algumas coisas Que são importantes Que não devem ser Negligenciadas Nada deve ser Negligenciado Para ser sincero Porque tudo Representa um risco Para quem está Envolvido na operação Ali Olha aí Foi o fundou Que é o Estela Deyser O Eric Que é a biblioteca Da manhã mercante Qualquer dúvida Você chama Eric Saylor Ele responde Isso É o seu efeito De super Eu assisti Foi excelente Superfície livre Exatamente isso Ani Então Realmente É aquela coisa Às vezes Como falei O granelheiro Você pensa Poxa O que pode dar errado No granelheiro A gente carrega Geralmente Juntos alimentícios Bauchita Mas Eles são os navios Que mais afundam São os navios Que mais afundam Perfeito Então bom Para o pessoal Que está aí Querendo embarcar Em gazeiro Não é tão ruim Assim Ninguém vai explodir Tem a calma Essa é a ideia Com certeza Perfeito Bom Vamos passar então Para a nossa conversa Sobre o mercado A gente sabe que O gás natural E as energias renováveis Em geral Tem estado muito em voga Nas últimas décadas Os governos E as instituições Têm batido bastante Nessa tecla A arena A maior parte Dos governos Da Europa E o Brasil Ele está Numa posição estratégica Justamente Com o pré-sal Que a gente tem Essa capacidade Essa expectativa De produção Muito grande Como é que você enxerga O futuro do mercado brasileiro Para o mercado de gases? Assim Eu vejo Quando eu estava Na Gola Os imediatos falavam Que provavelmente A costa do Brasil No futuro Vai ser recheada De FSRU E não é uma coisa Que eu duvide Que vai acontecer Que a gente tenha Uma FSRU Por estado Na costa Costeiro E eu não duvido Que isso vai acontecer Sinceramente A gente já tem Um projeto aqui Em Barca Arena Começando Eu lembro deles Comentarem um projeto Em Santa Catarina Também Então assim Eu acredito Que o LNG É um combustível Do futuro A Catar Ela encomendou 100 LNG Querres Tem navios É muito navio É muito navio Mesmo E essa notícia Eu estava embarcada Quando eu li Então assim O que eu vejo É que É um mercado Do futuro É um mercado Que está em crescimento E uma grande vantagem É que é um mercado Que tem pouca gente Com experiência Então assim Quem tem a experiência Concede facilmente Ir para o exterior Trabalhar Porque assim As empresas Que trabalham Com LNG Como por exemplo A TK Ela toda hora Está desesperada Atrás de oficial Com experiência Para embarcar Porque ela não encontra Na Europa Não é como por exemplo Um petroleiro Petroleiro Os gregos Para vocês A V-Chips Me quer esse enorme Uma identificação enorme E quer trabalhar Em LNG Quer ter essa Essa flexibilidade De poder embarcar Na frota da TK Onde eu já fui Duas vezes convidada Convidada pelo LinkedIn Para embarcar Mas ainda Não me sinto Ainda não estou com vontade De embarcar fora Então assim Quem quer isso Foque nesse caminho Foque nesse caminho Outra coisa também Outro caminho É embarcar num LPG Que aqui no Brasil A gente tem a Transpetro Que tem o Gurupi E o Gurupá E tem dois navios Da Carbo Carboflota Acho que é italiana Ou Carboflora Desculpa Eu não sei Se é flora ou flota Carboflota Eu acho Ah tá Ex-Mars saiu do Brasil Agora é Accelerate Energy Desculpa Eric Muito obrigada Então Você pode também Optar por embarcar Num LPG Né E ser praticante Nesse LPG E assim Quando eles não acham Ninguém com experiência Em LNG Eles correm Pra quem tem experiência Em LPG Pra embarcar no LNG Então é isso É um combustível limpo É um combustível Que a gente não tem Preocupação Assim Não tem aquela Preocupação Com o vazamento Porque ele evapora Né Ele evapora Quando ele Ele vaza Ele já Ele já Tá naquela temperatura Super fria Quando ele sai Pro convés Ele já sai Na forma gasosa Então ele não é poluente No nível em que Um Um petroleiro É Ele tem Um calor Específico É Muito maior Do que o diesel Então ele acaba Um custo-benefício Muito melhor Do que usar Né Os combustíveis Fósseis Então assim Com certeza É uma coisa Interessante Pra você pesquisar Pra você Talvez direcionar Sua carreira É É isso Que eu tenho Pra falar Sobre o mercado Assim Eu tava pesquisando Um pouco Ele Um metro Um metro cúbico De LNG Custa 2.42 dólares Né Mas aí você compra Um lote Um lote é 833 metros cúbicos E aí você vai pra Um barril De petróleo Que tem 158 Litros Né De De petróleo E aí Isso dá É 0.001 Né Aí eu fiquei Em dúvida Porque era ponto Vírgula Mas a questão É que o barril É 42 dólares Porque eu tava No site Era ponto Aí eu fiquei Na dúvida Se aquilo Era um ponto Ou uma vírgula Aí eu fiquei Na dúvida Da conversão Pra conversar Na verdade Mas assim É um preço Muito maior Né É um pouco Mais É bem mais em conta Então assim Tem muito futuro No LNG Com certeza É Eu fiz essa pergunta Porque A gente vem Vem acompanhando As notícias Né E o Brasil Tem essa Essa perspectiva De Avanço De investimento Maior Nesse setor de gás O Brasil Tem projetos Pra Sei lá 15 terminais Específicos Pra isso No Brasil Mas eu queria Voltar Nesse Nesse aspecto Do embarque Fora Do Brasil Que você falou Que você não sente Essa vontade ainda De ir pra fora Do Brasil Você acha que Essa perspectiva Pros marítimos brasileiros Que estejam Sejam Especializados Né Nesse ramo É uma É uma opção Atrativa Você diria Que é uma opção Atrativa Quais seriam Os prós e contras De embarcar Lá fora Só repetir Que o Eric Eric Porque eu falei Assim No site Que eu vi Um lote É igual A 30 mil BTUs É por isso Que eu falei Lote Aí Eu transformei Esse 30 mil BTUs Em metros Cúbicos Pra comparar Com o petróleo Foi por isso Que eu fiz Esse cálculo Então O fato É que Depende Do que você Tem dentro Do seu coração Assim Se a pessoa Quiser Ir pra fora Eu acho Que se diversificar É sempre Ótimo Essa é a minha Opinião Quanto mais Diversificado Você for É melhor Pro seu futuro Quanto mais Tipos de navio Você embarcar Diferente É melhor Pra você O Eric Também falou Isso ontem Que ele sempre Também teve Muita curiosidade Eu sou bem Parecida com ele Tem gente Que não Tem gente Que gosta De ficar Construir Uma carreira Ficar 25 Ou 30 anos No mesmo navio Ou no mesmo tipo De navio Eu já sou um pouco Diferente Eu já gosto De experimentar Tipos de navio Diferente Ver como é que é aqui Ver como é que é ali Então assim Eu sempre tive isso Na cabeça Por quê? Porque eu sou filha De uma geração Em crise Eu sou filha De uma marinha Mercante Somos todos Filhos De uma marinha Mercante Que não estava No momento De ouro Dela Então eu percebi Que às vezes A pessoa Veio de uma marinha Mercante forte Ficou só no offshore Aí o offshore Caiu pelas tabelas E aí ficou desempregada Mesmo tendo experiência Porque não conseguia Embarcar em navio Porque nunca tinha Embarcado em navio Não tinha Expulsos de navio Isso não é culpa E isso não é culpa dela Ela é de uma geração Onde podia escolher emprego Onde não precisava O brasileiro Pensar em embarcar Em navio Porque o offshore Eu lembro até De um cara Que era diretor Que foi dar Uma palestra Na Esquiaba Naquela época Se você não fosse cego Você estava embarcando Entendeu? Só não precisava Tipo Você podia ter Qualquer defeito Qualquer defeito Você podia ser Que você estava Embarcando Então assim E eu sou filha De uma outra geração Sou filha De escassez de vaga E cada vez mais Aumentando Os pré-requisitos Para você embarcar Então assim Eu percebi Que quanto mais Diversificada eu for Melhor para mim Porque a gente Nunca sabe O dia de amanhã A verdade Quem trabalha No setor privado E até no público Hoje em dia Nunca sabe O dia de amanhã Com a pandemia Aí gente Todo mundo Foi cortado Na pele E assim Mercado privado Marinha mercante Óleo gás Um dia você está dentro Outro dia você está fora Sabe? E assim Você não tem como Prever mesmo Então essa é a minha ideia A minha ideia Que se você diversificar E se você for para fora Ainda é melhor ainda Que você ainda vai ter O longo curso Então todas as experiências Que você puder agregar Na sua carreira Com certeza são positivas Mas tem gente Que não tem essa vocação Tem gente que quer Aquela estabilidade Quer ficar Construir uma carreira Cada pessoa Tem uma vocação Para alguma coisa Maria Você tocou nesse ponto Que eu acho Muito pessoalmente Agora falando Que eu acho Muito importante Eu queria saber Se você tem Essa mesma visão A gente que faz parte A gente está Vivenciando um momento De uma marinha mercante Que já não está Mais naquela Com aquele poderio Que tinha Antigamente Você acha que Os marítimos Que estão se formando agora Que tem se formado Recentemente Justamente por essa Escassez de vagas O marítimo Ele está saindo Mais consciente De que ele Precisa se qualificar Sempre 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 Está sempre pronto Para qualquer desafio E isso Torna ele Um marítimo Mais completo Eu acredito Que sim Eu acho Que quem Passou por um processo De desemprego Ou de demissão E tomou aquilo Como uma lição Positiva Ele acaba Sendo um profissional Preparado Para qualquer momento Assim Ou quase preparado Porque sempre tem Algumas experiências Que a gente não está preparado Então assim Eu hoje Como muita gente Vocês vão ver No LinkedIn Falando assim O momento De desemprego É um dos momentos Que eu mais agradeço A Deus Porque foi um dos momentos Que mais me ensinou Sobre o quanto Eu sou mesmo capaz De mudar A minha própria realidade Se eu quiser Agora você tem que ter Muito foco Muita força de vontade Não é pouca Porque a rejeição Não saber O que vai acontecer Amanhã Isso claro Que te desanima Mas o que eu percebi Nesse um ano Que eu fiquei procurando Emprego Do meu Da minha praticagem Para o granelheiro Foram quase um ano Foi que Eu preciso Me reinventar Eu preciso Me qualificar Eu preciso Fazer Todos os cursos Possíveis Entendeu? Eu preciso Investir Em networking Como o Bruno Falou naquela live Então assim Com certeza Eu acho que os marítimos Hoje E eu acho que tem Muita informação Eu acho que vocês Da iPhone Já estão bem conscientes Disso Sabe? Hoje com as lives Com os textos Do LinkedIn Vocês conversando Com os veteranos De vocês Eu acho que vocês Estão muito mais preparados Do que eu estava Em 2016 Quando terminei Minha praticagem E comecei a procurar Emprego em 2017 Eu estava zero preparada Para aquela situação Que eu passei Eu não sabia nem Que por onde começar A procurar emprego Eu nunca tinha procurado emprego Então assim Com certeza É aquela coisa Hoje com certeza O marítimo Eu acredito que as novas gerações Estão mais preparadas Para enfrentar Essa realidade Que é um pouco mais dura Fazendo curso Focando no inglês Focando no networking É o que eu sempre indico Para as pessoas Que vão começar a praticagem Priorize empresas Que vocês saibam Que vão contratar no final Porque em 2017 Quando eu estava procurando emprego A experiência não era um pré-requisito Que é hoje E experiência você não cria É muito difícil Isso é um pré-requisito muito difícil Então assim Priorizem empresas Falem com seus veteranos Que são as pessoas mais atualizadas Para darem esses feedbacks Quando eles terminarem Percebam quem foi que ficou na empresa Quem não ficou Porque quando você for Para o mercado de trabalho Por exemplo Se você é uma empresa de offshore Que não fechou as portas para você Dificilmente você vai conseguir Entrar em navio E as outras empresas de offshore Que contratam Elas têm as listas Dos praticantes delas E você só vai entrar Se naquela época Que eles estiverem contratando Não tiver nenhum praticante Para ser contratado Então assim Isso já é muito difícil Se você for por um navio Que não Uma empresa que não contrata Você dificilmente Vai conseguir entrar no offshore Então assim E as empresas de navio hoje Que não seja a empresa Que você praticou Ela vai te perder A primeira coisa Cadê a sua experiência Como oficial Então você vai ficar preso Num limbo Num limbo Complicado de sair Porque é o limbo Da experiência Então assim A temida pedra Que todo mundo teme Tem muitos mercantes Nesse limbo Que é um limbo Difícil mesmo Você tem que ter Muita força de vontade Consegue sair Com o networking Consegue Mas demora E ninguém quer se formar E ficar dois anos Para começar a trabalhar Ninguém quer isso Ninguém quer isso Então assim O que eu acho Que eu mais poderia indicar Para as pessoas Que estão já Para começar a praticagem Esse é o momento De ter mais estratégia E mais calma Essa decisão Vai impactar Hoje muito O futuro de vocês Então escolham bem A empresa Que vocês vão praticar Se vocês forem escolhidos Por uma empresa Que não contrata Se vocês puderem Pular Eu acho que pode uma vez Eu já ouvi falar Assim por alto Façam isso Porque realmente Gente Está muito difícil Porque estão pedindo Uma coisa que não se cria Que é a experiência Então assim Esse é o momento De vocês pesquisarem Muito Muito Ui, caiu Caiu tudo Live é isso Rapaziada Estamos online Esse é o momento De vocês pesquisarem Muito sobre as empresas Que estão operando No Brasil Talvez empresas No exterior Como é que eu faço Um processo De praticante Para um transatlântico Para um cruzeiro Entendeu? Esse é o momento De vocês pesquisarem Como afinco As empresas Esse é o maior Momento de estratégia Porque esse Essa é uma escolha Hoje Que vai ter um impacto Tremendo no futuro De vocês Sabe? Não pode ser feita Revelia Não pode ser feita Revelia Perfeito Uma última pergunta A gente falou Sobre a questão Da qualificação Que os marítimos Recentes Estão mandando bem O pessoal Tem buscado Se aprimorar Cada vez mais Mas Grande parte Das pessoas Bate na questão Do obstáculo Da experiência No seu ponto De vista A experiência É uma coisa Tão conclusiva A ponto de determinar O embarque Ou não De um profissional Que é recém Formado? Olha Eu acho que Todo mundo tem a capacidade De aprender Todo mundo tem cérebro A rotina Eu sempre falo assim A rotina de bordo Não é nada Que só As pessoas da NASA Consigam fazer Todo trabalho Tem a sua parte De rotina Um dia Ou outro Vai ter uma coisa Especial Mas depois de um tempo Vai cair Numa rotina Vai ter a rotina Do passadiço A rotina Do centro de controle De carga Então assim Não é nada Do outro mundo Sabe? Mas acho que A questão é As empresas Não querem gastar Com curso As empresas Não querem gastar Com treinamento Os comandantes Imediatos Não querem Perder tempo Ensinando Não querem Entendeu? Então assim É infernilmente Aquela lei Da oferta E da procura Hoje a gente Tem muito marítimo E pouco navio Então eles vão Colocar o nível Lá em cima Agora Eu vejo que Por exemplo Eles já não acham Mais oficiais Com tanta facilidade Com experiência E tem algumas Agências E alguns Eu fico muito Feliz mesmo Você me enxerga bem? Você me ouve bem? Você deu uma travadinha aqui? É Eu vejo que tem Algumas agências Que já estão Contratando Só com a experiência Do praticagem O que é muito bom Muito bom Perfeito Para navios Gazeiros E para FSR Eu em especial A experiência Conta Bastante Muito 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 É tipo assim Primordial Para você embarcar Justamente Pela especificidade Da operação É uma operação Um pouco mais Refinada Eu diria Você acha que Existe essa possibilidade De você embarcar Mesmo que você tenha Feito uma praticagem Em um navio Que não seja Desse tipo de operação Uma pessoa que praticou Em um PSV Por exemplo Ela faz o curso E ela pode embarcar Tranquilamente Ela tem o que ela precisa Para embarcar Ou a experiência Ainda é uma coisa Que é Muito importante Olha Eu caí de praquedas Na Golar Com a experiência Do granelero Porque na época A Golar Não exigia experiência Mas eu fui a última Depois de mim Eles só querem Gente com experiência Tanto que eles Contrataram Os dois praticantes Da Accelerate Para trabalhar lá Assim Eu acho que A experiência Sempre tem o seu valor Claro Você vai conseguir Fazer as coisas Mais rápido Você vai entender Com mais facilidade O que está acontecendo A FSRU É bastante complexa Mas assim Se uma pessoa Praticar em PSV E quiser Migrar para uma FSRU Para o LNG Ela vai ter Bastante dificuldade Ela vai ter Porque no cenário De hoje Mas o cenário Sempre é a oferta E procura Tem uma hora Que o cenário Simplesmente Vira para o nosso lado Dos marítimos E você embarca Onde você quiser Talvez você não embarque Na hora que você quer Mas uma hora Se você quiser Você vai conseguir Por exemplo Eu sempre quis embarcar Em petroleiro Até hoje Não consegui Por quê? Porque eu preciso Ter experiência Como oficial Em petroleiro Então assim Ainda não chegou A minha hora Mas talvez Um dia chegue Ou talvez Eu até perco O interesse Entendeu? Então é assim Então assim Hoje Se você falasse Embarquei no PSV E quero ir para o LNG Ia ser bem difícil Bem difícil Tá? Bem difícil Então assim A coisa é Vocês hoje Como praticantes Tem uma responsabilidade Muito maior Do que a gente Ainda tem uma responsabilidade Maior Porque vocês estão Em contato Com muito conteúdo Então vocês estão Cientes da situação Então assim Não escolham A praticagem de vocês A revelia Perguntem Vejam o que interessa Mais vocês O que interessa menos E vai Por exemplo Eu Eu sempre tive A curiosidade De ir para todos Os tipos de navio Mais ou menos Conteneiro Não tanto Sabe? Então assim Se hoje Eu estivesse escolhendo Para ir para a praticagem Eu não escolheria O conteneiro Porque é um navio Que não me interessa Tanto Perto dos outros Ele não me interessa O meu maior interesse Sempre foi O petroleiro Mas hoje Por exemplo Que eu estou no gazeiro Eu vejo que o gazeiro Para mim É muito mais interessante Do que o petroleiro Mas assim Talvez A minha vocação Seja os tanques Em geral E é isso Você tem que se perguntar Conversar Trocar ideia E perguntar Para você mesmo O que realmente Mexe com o seu coração Entendeu? Qual é aquele tipo De navio Que você fala Nossa Se eu trabalhar nesse navio Eu vou me achar o máximo Vou me achar poderoso E você tem que se sentir Assim trabalhando Você tem que se sentir O máximo Tem que se sentir poderoso Tem que se sentir feliz Então assim Tem gente que tem Uma vocação completa Para o offshore Né? Tem gente que tem A vocação para o navio E hoje eu digo Eu tenho muito mais vocação Para navio Do que para o offshore Isso pode mudar No futuro Com certeza Mas hoje Eu não me penso Indo para o offshore Pode acontecer Hoje eu me vejo Muito mais nos navios Alô? 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 Alô, Maria? Oi? Alô? Você está trabalhando aqui Para mim Você me ouve? Te ouço Mas não te vejo Eu tipo, estou carregando Agora eu te vejo Você me vê? Você está congelado Para mim ainda Estou congelado ainda? Você voltou Você estava congelado Para mim O Eric falou Uma coisa bem interessante Que se você também Pegar uma pessoa Sem vícios É muito boa Para treinar A Golar deu sorte De contratar Nossos meninos É que se marejou muito Tentando Tentando gente Muito madura Já com outras Experiências Todos abandonaram Então assim Eu não acho A questão da experiência Um fator primordial Mas é o que temos Para hoje Né? É o que temos Para hoje Bom E a gente volta Naquele nosso primeiro assunto De que Às vezes você vai começar Em um caminho Você vai ver Que não é bem Naquele caminho E você se acha Em uma outra coisa Que foi mais ou menos O que aconteceu com você Você começou querendo Embarcar no petroleiro Em plataforma E tal E de certa forma Você conseguiu chegar Num lugar onde você Se sentiu hoje feliz Né? Realizado Eu diria É Nossa Eu estou muito feliz Porque a gente conseguiu Dar a volta completa Na conversa Isso me deixa muito animado É Bom Maria A gente já está Batendo uma hora e quarenta Aqui de live Né? Eu queria perguntar Se você tem algum recado Alguma dica Alguma coisa Que você queira falar Para o pessoal Sim Eu tenho algumas dicas Que eu separei A dica mais legal É que existe um site Chamado SMC SMCPExamples Ponto com Nesse site Você tem todos os áudios Gravados Do SMCP Tá? Nossa Que ótimo Todos os vocabulários Então Fica de olho aberto Isso é muito importante Eu encontrei ele Outra Uma semana atrás Que eu estava estudando E encontrei esse site É SMCPExamples.com Isso é muito legal É Outra coisa Que por exemplo Essa publicação aqui Essa publicação É uma das minhas preferidas Eu adoro Está toda aqui marcada Olha Aprendi muita coisa de inglês Com ela Não tudo Né? Mas muita coisa Vocês precisam Comprar ela Não Não façam isso Que eu fiz Porque ela É bem salgadinha Eu acho que eu paguei R$340 Nessa publicação Tá? Vocês vão E colocam assim No Google A.918 Barra 22 É exatamente Isso aqui É um PDF Disso aqui Que é a resolução Da Imo Em que ela foi publicada Então é isso aqui Exatamente Copy Paste A diferença Dessa publicação Aqui É que ela vem Com CD Só que ninguém Hoje mais no mundo Usa CD E eu nunca consegui Colocar o CD Para rodar Entendeu? Eu nunca consegui escutar Aí eu descobri Esse site E pronto Vocês não precisam Pagar essa nota Só coloquem lá A.918 Barra 22 Que é o SMCP Tá? Dos áudios É SMCP Examples É isso? É Aí dos áudios Vocês encontram No smcpxamples.com Uma outra coisa Que eu gostaria Muito de falar Para quem ainda Discute Sobre a importância Do inglês É que na primeira página Tá escrito Numa publicação Oficial Da Ingo Tá, gente? Tá escrito Então ninguém Mais discute isso Outra coisa Que eu gostaria De dizer Eu já falei Isso em uma outra live Mas acho bem legal Uma amiga minha A Andréia Silvânia Me deu essa dica São esses livros Esse livro aqui É ótimo Para piloto E para maquinista Tem muita coisa De máquina Tá? É o Mar Underway Mar 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 Ingeni Inglês Underway Tá? A gente compra No site Docmar Eles Eu vou colocar O nome Aqui Docmar Esse é o site Eles não são Baratos Porque vocês vão Ter que comprar Eles em euro Né? E Mas assim Você pode baixar Você tem Preview dos livros Você tem Mais 10 páginas Para dar uma olhada Eu comprei todos Eu comprei esse aqui Ó Chip Handling Também Todos em inglês Chip Stability Chip Electrical Systems Então assim São livros Muito bem São didáticos Tem muita figura Você entende muito bem É um investimento alto Os quatro demoraram Mais ou menos Um mês e meio Para chegar na minha casa Eu moro em Belém Mas eu gostei Uns 800 reais Tá? Foi 800 reais Os quatro livros E é isso Assim Que eu tenho De dica E queria saber Se alguém tem mais Alguma pergunta Que ficou Só Só adicionando Só adicionando Ao comentário Dos livros Tem muitos desses livros Que a gente consegue Achar Online Na iPhone Pelo menos no Ciaga Eu acho Existe uma coisa Muito interessante Entre nós Os alunos Que a gente Compartilha Essas informações O pessoal do Grêmio de Nautica O pessoal do Grêmio de Máquinas A gente consegue Encontrar hoje Na internet Até com certa facilidade Se você souber Procurar no lugar certo Que é muito importante Tanto para a máquina Quanto para o Convés A gente tem Uma infinidade De materiais O próprio Ship Stability O Ship Handling O SMCP A gente tem Todas essas publicações Disponíveis Para a gente Na internet Hoje O que é muito bom É uma coisa Que eu imagino Que os marítimos De antigamente Não tivessem acesso E fosse um desafio Muito grande Para eles Com certeza Com certeza Hoje em dia Tem tudo na internet Eu comprei Porque eu amo livros Amo livros Eu adoro pegar No livro Eu também prefiro A foto física Eu sou Eu sou louco Da anotação Do livro Os livros São todos rabiscados Eu anoto tudo Fico marcando Eu também Mas a gente tem Essa Como eu posso dizer Essa facilidade Às vezes O pessoal vai marcar Não quer levar Um montão de livro Coloca o arquivo Do PDF No celular Leva no tablet Você tem acesso Ali Claro que a bordo Você vai ter acesso Às publicações Mais importantes Que você vai precisar Para trabalhar Mas às vezes Você está se especializando Em alguma outra coisa Você tem aquele arquivo ali No seu momento de folga Você pode fazer O seu estudo Tranquilamente Com certeza Com certeza Bom gente Não sei se vocês Têm alguma pergunta Mas Alguma pergunta Se tiver alguma pergunta Pode colocar nos comentários Aqui Que agora a gente Abriu para o Q&A Foi muito legal Teve muito comentário Nossa Foi uma live Bem dinâmica As nossas lives Têm sido assim A gente fica muito feliz Que o pessoal Está interagindo bastante A gente teve essa iniciativa De fazer as lives Ainda no período Da quarentena Que a gente ficou a bordo Um tempo Sem poder ir para casa Então a gente teve Essas ideias A gente já tem Essa iniciativa Há um certo tempo Em que a gente Convida Praticantes Oficiais Mais experientes Para conversar Com o pessoal Que é da escola E a gente Decidiu Bom, por que não A gente tem essa ferramenta Do Instagram A gente pode Fazer as lives E deixar disponível Para o pessoal E abrir Não só para a gente Que é da escola Mas para abrir Para quem tiver Um interesse Porque Como você mesmo Mencionou É importante Que a gente Divida o conhecimento Entre a gente Para que a gente Evolua junto Com certeza Isso é muito importante É muito legal Porque vocês Já saem com uma noção Muito maior Do que eu Ou qualquer outra geração Saiu Isso é maravilhoso Eu adoro Eu acho Eu acho Isso maravilhoso Muito maravilhoso Teve uma pessoa aqui Que perguntou Se para B E B É tranquilo Embarcar Sem experiência Olha Eles pedem Pelo menos O EBGL E a experiência Na Bilgazeira Mas eles também Embarcam Pessoas sem experiência É um pouco mais tranquilo Mas tem que ter O EBGL Em inglês Para embarcar Em gás Bom Acho que não tem Muitas perguntas Não temos mais perguntas Sinal de que A live foi bem produtiva O pessoal Conseguiu matar Todas as questões Maria Muito obrigado Queria te agradecer A sua disponibilidade O seu tempo De ter Dividido todo O seu conhecimento Sua experiência Com a gente E Galera Segue a Maria Nas redes sociais O LinkedIn dela É ótimo Ela sempre está Compartilhando Umas dicas Importantes E É lá que a gente Vai achar As animações Que são Maravilhosas Obrigado Maria Tem o meu canal No YouTube Também Sarto Oficial Lá tem tudo Eu estou colocando Agora as lives Se você puder Me mandar Depois dessa live Também Eu vou ficar agradecida Que eu publico lá E quem não pode Ver agora Ver depois E amanhã Gente Eu vou fazer Uma live Sete horas Que eu estou fazendo Toda sexta-feira Uma live Sobre recolocação E aí eu pego Pessoas que acabaram De se recolocar Sem indicação Para saber Como foi que elas Conseguiram Nesse mercado Se recolocar Então amanhã Sete horas Tem uma live De recolocação Com o Gabriel Vital Tá bom? Então é isso Muito obrigada Pelo convite É sempre uma honra Falar com As novas gerações Eu sempre Fico super empolgada Porque acho Super legal Transmitir essa experiência Dar um pouco De orientação Da que eu não tive Então assim Eu agradeço Muito Muito mesmo É uma honra Falar com os estudantes Tanto do Ceaba Quanto do Ceaga Imagina Imagina a gente A gente que fica Agradecido Por ter acesso A esses Conhecimentos Que a gente Muitas vezes Não tem na escola E são tão Importantes Para a gente Não só o pessoal Que está se formando Agora Mas o pessoal Que está chegando Agora Que está entrando Na escola O pessoal Que quer entrar Prefom A gente tem Bastante gente Que ainda quer Entrar Prefom E entrar Para essa carreira Marítima Que está Que está Acompanhando a gente Em todas as mídias Que a gente tem Obrigado Maria Vamos dar um salve Para o Rodrigo Sintra Uma lenda Da Maria Mercante Assim como o Eric Sigam esse cara Também no LinkedIn Sigam ele no LinkedIn Ele postou Um texto excelente Sobre o futuro Da indústria naval No Rio de Janeiro Gente O texto Qual foi a vocação Da indústria naval Um texto muito bom Tá Vão lá e leiam E curtam Porque esse cara É um outro Vibrante Vibrante Da Maria Mercante Uma pessoa vibradora É uma inspiração Para mim Tanto ele Quanto o Eric Tá Dado o recado Maria Obrigado Boa noite Tchau 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 Tchau